Oh, laia, 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 laia Oh, oh, laia, 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 laia É o Riqueta na voz, só carece um monte de ouro Mas um dia nublado, o sol não quis brilhar pra mim Eu tô desempregado, já não tenho pra onde fugir Currículo atrasado, nas antigas nenhum curso eu fiz Quando eu trabalho é dobrador, em busca de ter aquilo que eu quis Mas acredito que esse jogo ainda vai virar Sou merecedor e nunca parei de sonhar E nunca parei de sonhar Mas acredito que esse jogo ainda vai virar Sou merecedor e nunca parei de sonhar E nunca parei de sonhar Oh, Deus, obrigado por você acreditar em mim Muitos me disseram que eu não ia conseguir Que eu não ia conseguir Venci Só você mesmo sabe de tudo que eu passei A noite dizem claro quantos dias eu chorei Quantos dias eu chorei Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Pelo dom que você me deu Pelo dom que você me deu Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Pelo dom que você me deu Pelo dom que você me deu Mas acredito que esse jogo ainda vai virar Sou merecedor e nunca parei de sonhar E nunca parei de sonhar E nunca parei de sonhar Mas acredito que esse jogo ainda vai virar Sou merecedor e nunca parei de sonhar E nunca parei de sonhar Oh, Deus Obrigado por você acreditar em mim Muitos me disseram que eu não ia conseguir Que eu não ia conseguir Venci Só você mesmo sabe de tudo que eu passei A noite dizem claro quantos dias eu chorei Quantos dias eu chorei Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Pelo dom que você me deu Pelo dom que você me deu Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Pelo dom que você me deu 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 Com você me deu Para acontecer Pelo dom que você me deu Agora eu tentei Enquanto dasає